Domingo, 15 de novembro de 2015, um dia para ficar para a história do Clube Esportivo Sergipe. A festa iniciou com a inauguração da Academia Colorado. Então, para além do sonho da nossa academia, nós achamos mais do que justo, pela forma como foi construída. É, repito, liderada por uma pessoa que tem devoção, paixão por esse clube, que é o Ramon Barbosa. Que ao mesmo tempo de um torcedor símbolo do nosso clube, é vice-presidente de futebol, é dirigente importante do nosso clube. Então, nós estamos inaugurando, e aqui a família, para encerrar, pode puxar a bandeira. E agora, estamos inaugurando a Academia do Clube Esportivo Sergipe, que leva o nome de Marcelo Barbosa. Eu quero agradecer a Beto Oro, que foi a pessoa que fez a indicação, ao presidente Silvio Santos, ao diretor do futebol, Ramon, ao conselheiro Clóvis, e a todos os torcedores e conselheiros do Sergipe, por essa homenagem justa ao meu tio, que foi um grande torcedor, uma pessoa que, quem frequentava as arquibancadas do Atlântico, via ele lá, sempre arregando a bandeira, sempre vestindo o manto, o culo. Posteriormente, um show de si de natureza, emocionou os torcedores colorados. Eu sou essa, eu sou essa, eu sou o que você chegou. Aí meu lojinho, você for vermelho, vermelho, a paixão, o fogo de artifício da vitória, vermelho, vermelho, ser de pão. Aí meu lojinho, você for vermelho, vermelho, a paixão. Joga baixinho, joga baixinho, minha percussão. Nós estamos fazendo um trabalho aqui em conjunto. Essa sintonia que existe hoje entre a diretoria e a nossa torcida tem sido fundamental para enfrentar as adversidades que nós temos. Nós somos um time que ficou sem competir desde abril, sem receitas. E tivemos que reiniciar esse trabalho muito mais cedo, para que o resultado seja mais positivo em 2016. E só foi possível fazer isso graças à unidade dos dirigentes e principalmente o apoio da nossa torcida. Nós estamos fazendo eventos um em cima do outro e a torcida sempre sendo presente, participando, levantando recursos para fazer frente aos problemas que nós temos aqui. Seja as novas contratações, seja a reestruturação de equipamentos aqui no João Hora. Hoje mesmo inauguramos a nova academia do clube, que é uma vantagem imensa nesse trabalho que nós vamos desenvolver agora. Então nós estamos muito otimistas para o ano que vem, porque quando esse trabalho é bem feito, os resultados também virão, se Deus quiser. Os nomes que virão para o Sergipe, foi uma soma da diretoria e também com o avarado técnico, Roberto Valda Vino? Sem dúvida. Roberto Valda Vino tem sido muito importante na definição do perfil do tipo de atleta que ele quer. Eles já sabem, já conhecem a estrutura do futebol salivano, os campos que vamos jogar, o tipo de futebol que é praticado aqui em Sergipe, o futebol muito combativo, de muita... de uma participação muito efetiva dos times aqui. O time grande e o time pequeno jogando no interior equilibra muito o fator campo. A competitividade dos times pequenos também é muito alta aqui. Então nós precisamos de jogadores guerreiros. Esse perfil, Roberto Valda tem ficado bem, é um treinador que conhece o futebol brasileiro todo, treinou em todos os estados. Muitos desses atletas já trabalhou com ele. Tem sido peça fundamental nessa regimentação e principalmente no estímulo. Você precisa ver, você vai ter a oportunidade de ver daqui a pouco, conversar com os atletas e vai ver o ânimo que esses atletas estão chegando. A determinação, a forma que eles estão chegando com o envolvimento já no projeto. Isso é muito importante. Só quem tiver de vermelho, só quem tiver um coração vermelho, vai cantar comigo assim, ó. Vermelho, o Sergipão. Vamos lá. Vermelho, a paixão, o fogo de artifício da vitória. Vermelho, o Sergipão. A ideologia do torcedor é vermelho. O sangue já é vermelho. Então quando a gente nasce com esse sangue vermelho, não tem como não dar. E essa alegria que eu tenho, a vibração dessa nação rubro, essa nação rubro é uma coisa que você não tem explicação. O Sergipão, para mim, é o maior patrimônio que o Estado tem. Estamos agora com o Beto Ora, um apaixonado pelo clube esportivo Sergipão. Inicialmente falar da Web de Pão, novo projeto para também 2016. Verdade. Isso é muito legal. Está mostrando a grandeza do clube. O clube se modernizando. Com a TV de Pão, Web de Pão. Isso é muito bom. A gente fica muito feliz, porque é uma forma até de você se comunicar com a torcida, com a mídia nova. Então a gente fica satisfeito demais. Beto, o que esperar do Sergipo em 2016? O presidente já disse, um time forte. Beto, também acredita nessa ascensão do Sergipo? Certeza. O projeto está sendo feito. O projeto com antecedência. Um esforço muito grande da diretoria. Por isso que a gente faz essas promoções, com essas festas. Porque é uma forma de agarear recursos para manter o plantel em dia. Esses custos iniciais, que não tem jogo, não tem renda. Então, com a massa rubra, com essa nação colorada, nos ajuda muito. Então, eu acredito muito no trabalho que está sendo feito do professor Rafael Valda Vindo, dos atletas que estão chegando. E com certeza, o título nós vamos trabalhar e vamos trabalhar para ganhar o título de 2016. E vai de mar! Olha o Sergipo aí! Olha o Sergipo aí! Agora nos braços da torcida colorada mais querida do estado, o Marcelo Feliz participando dessa peça. Felizíssimo! E só vai dar o jipão em 2016. Jipão! Essa camisa aqui do Sergipe ainda era três títulos consecutivos. Falta mais seis. Com fé em Deus! Jipão na cabeça! Hexa, é? Hexa! Super Hexa! Vamos nessa que bater a reflexão! Pra cima, passageiro! Pra cima! Jipão! Jipão! Música Música Ah, com certeza uma sensação única. A gente esperava uma festa, mas não desse tamanho assim. É bom a gente esperar retrabuir aqui dentro de campo também. A expectativa, Ricardo, para a temporada 2016? A expectativa é melhor possível, fazer um grande campeonato aqui, conquistar a vaga para a Série D e quem sabe até um acesso no final do ano. É uma torcida emocionante e que emociona como sempre. Jonathan, a temporada 2016 se aproximando, a expectativa? A expectativa é a melhor possível e que nós possamos fazer um excelente campeonato esse ano. A expectativa é das melhores. Estou muito feliz em defender a equipe do Sergipe. É um time grande aqui no estado, um time respeitado. Tenho certeza que vai dar tudo certo e aí vamos fazer um bom trabalho em conquistar os objetivos do Sergipe. Vamos aqui conversar com o Lucas Vinícius, meio atacante, já passou pelo Itabaiana, já rodou alguns clubes do estado e agora vem como um profissional para defender a camisa mais querida do estado. Qual é a sensação? Boa tarde. A sensação é ótima de poder defender esse grande clube que é o Sergipe e que 2016 vai ser tudo diferente para a gente e creio que a gente vai alcançar todos os nossos objetivos. Verdade, é. Quem confia no meu trabalho sabe. A importância que eu tenho aqui dentro do Sergipe e a paixão que eu tenho aqui dentro. Eu espero dar 2016, alegria para os torcedores do Sergipe e da Altino. É merecedor, os torcedores é merecedor que torcem com carinho. É, isso mesmo, literalmente, é a minha casa. É o que eu venho falando. Enquanto eu não for campeão aqui no Sergipe, eu não posso ser ganho. Tenho certeza que será esse ano. Esse ano eu voltei já desde o início da pré-temporada para me preparar e fazer muito bem dentro de campo e dar toda a retribuição para a torcida. E agora a apresentação dos atletas foram contratados junto com o grupo que aqui já estava e iniciando praticamente a nossa temporada 2016 com a apresentação. E a partir de terça-feira já, dentro de uma programação de treinamento, visando o mais rápido possível ter uma ideia do jogo, uma formação de equipe, buscando ser um time competitivo em busca de bons resultados. O que esperar do Sergipe em 2017? Esperar uma equipe competitiva, uma equipe equilibrada, tentando propor o jogo em qualquer jogo que aconteça. Enfim, enfrentar com qualidade essa difícil competição que é o Campeonato Sergipe. Realmente, eu estava fazendo análise hoje, mais de 15 anos, dedicado ao Departamento do Médio do Sergipe, eu e outros colaboradores. E espero que esse ano as conduções sejam as menos possíveis, as menos complicadas e a gente vai chegar lá para ser campeão. Como torcedor, deixando o lado profissional, você espera o Sergipe em 2016? Eu espero realmente, pelo entusiasmo que a gente está vendo dos torcedores, dos dirigentes, a união dos dirigentes, espero que isso se transforme em campo e o Sergipe seja campeão. Vamos lá, gente! Olha o Sergipe aí! Eu sou sem fita, eu sou sem cansa, com amor, com amor. Quero ser feliz, quero tamora, com amor. Se você quiser, eu vou te enganar com amor, com amor Você vai sorrir e fazer a dor, com amor, com amor A cada dia que eu te contar, que o seu sentido a gente vai conhecer Porque 2016 é tudo nosso, e o Sergipe pode amar